Eu te espero, mas eu te espero, não posso voltar, tu vai perder Sempre tem aquela pessoa especial, eu te espero na tela Sabe que eu sou oficial e mexo comigo, isso é um pedido Eu não vou agora que eu me derrubo Eu tô com medo de vontade de te agarrar, não sei quanto tempo mais de se apontar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber, já me sei o que eu devo fazer Hoje é tu é, dar uma fugidinha com você, hoje é O jeito é, dar uma fugida com você se você quer Sabendo o que vai acontecer, primeiro a gente pode Depois a gente vê, o jeito é, dar uma fugidinha com você O jeito é, dar uma fugida com você se você quer Sabendo o que vai acontecer, eu te espero, não sei o que eu devo fazer J.J. Júnior, morra tanto a ver